Acabamos de receber uma excelente notícia, o Ministério da Economia publicou hoje, no Diário Oficial da União, a autorização da operação de crédito entre o Estado do Piauí e o Banco do Brasil no valor de R$ 800 milhões. Essa é a última etapa para a celebração do contrato ainda nessa semana com desembolso dos recursos nos próximos 30 dias. São recursos totalmente voltados para investimentos na área da infraestrutura, incluindo a infraestrutura na área da saúde pública e da segurança pública. Uma boa notícia para o Estado do Piauí, mais uma etapa do próprio Piauí com recursos assegurados.